Bom, vou deixar assim a meia tela mesmo, que consigo ver tanto a interação de vocês aqui, quanto o slide, tá? Bom, as anemias megaloblásticas, o nome já fala, mega, de grande, né? Blástica de blastos, é uma anemia em que a gente vai observar macrocitose no paciente, tá? Na lâmina do paciente, a gente vai fazer a lâmina desse paciente e a gente vai observar um certo galo de macrocitose e algumas outras características que a gente vai confirmar, que a gente vai comentar aqui hoje. Nós já vimos aí algumas anemias, algumas anemias carenciais, ok? E a anemia macrocítica megaloblástica também pode ser considerada uma anemia carencial, tá? Ela pode ter causas também por absorção, ela pode ter causas por baixa ingestão ou eu posso ter causas também por excesso de uso dessa vitamina. O que eu quero que vocês saibam e que vocês diferenciem no laboratório é as anemias macrocíticas megaloblásticas e macrocíticas não megaloblásticas. Ambas são anemias macrocíticas, ok? Porque a anemia macrocítica é aquela anemia em que o VCM está acima de 100, que é até 99 o valor de referência do VCM, tá? Então, anotem aí, tá gente? Para vocês não se entenderem, porque quando eu falar anemia macrocítica, eu posso estar falando tanto da anemia megaloblástica quanto da anemia não megaloblástica, tá? Qual que é a diferença delas? A gente vai ver várias diferenças, mas, como eu já comentei agora há pouco, na anemia megaloblástica nós vamos ter, no aspirado de medula, né? Na biópsia da medula óssea, a gente vai ter blastos muito grandes, que são os precursores das hemácias, que é o proeritroblasto e o eritroblasto basofílico, muito grande, tá? E com características bem sugestivas de anemia megaloblástica. Bom, no laboratório, tirando aí a medula óssea, a gente vai ter a diferença na dosagem de vitamina B12, ácido fólico, tá? A gente vai precisar fazer essas duas dosagens. Nós vimos, na semana passada, né? E na semana retrasada, as anemias hipocrômicas, que na maioria das vezes podem ou não, né? Podem ser microcíticas, na maioria das vezes, mas elas podem ser hemocíticas, a gente viu isso. Agora a gente tá falando de macrocitose, é o contrário, é o oposto, tá? Então, se lá no hemograma a gente enxergava células normais e pequenas, nos casos das anemias hipocrômicas, aqui a gente vai enxergar células normais e grandes, tá? E ainda posso ter também a anemia conjunta entre deficiência de ferro e deficiência de vitamina B12. Agora, as anemias começam, as interpretações das anemias começam a ficar um pouquinho, né? Mais complicada. Bom, qual que é a função da vitamina B12 e qual que é a função do ácido fólico, tá? Nós temos aí, resumidamente e grossamente falando, que a função dessas duas moléculas é multiplicação celular, multiplicação de DNA, tá? São duas moléculas que vão formar a timina, que é um dos, né? Uma das nucleotídeos do DNA, né? A gente tem aquelas letrinhas do DNA aladenina, guanina, citosina e timina. Então, a gente tem tanto a vitamina B12 quanto o ácido fólico aí na formação dessa timina, na forma de timidina. Tá? O material tá lá pra vocês já na plataforma, tá? Então, depois dá uma lida aí. Então, quando eu tenho uma deficiência de uma dessas duas vitaminas, eu vou ter uma diminuição na divisão celular, uma diminuição da eritropoese, que é o chamado aí, que a gente chama de eritropoese ineficaz, tá? Ou seja, as células que são formadas na eritropoese não são utilizadas, tá? Elas não são disponibilizadas na corrente sanguínea. Essas células, elas acabam morrendo na medula óssea. Esses macrócitos acabam morrendo na medula óssea. E em pacientes com anemia macrocítica, megaloblástica, entre 20%, 10% e 20% dessas células apenas que são aproveitadas. O resto é tudo eliminado na própria medula óssea. Então, a vitamina B, ela também é chamada de cianocolabamina, tá? Cobalamina, né? Cianocobalamina. Tá, gente? Ela faz parte de uma família de compostos denominadas genericamente como as cobalaminas. Difícil de falar isso. Cobalaminas. Tá? E o folato são uma família de um monte de compostos que a gente determina de forma geral como folato, tá? Cianocobalamina, ela tem esse nome porque ela tem uma molécula de cobalto no interior dessa molécula aí, tá? Então, gente, ó, vamos lá. Vamos organizar os nossos pensamentos aqui agora em que todas essas anemias que eu tô falando são macrocíticas, ou seja, elas têm o VCM acima do valor de referência, tá? Mas elas são divididas em megaloblásticas e não megaloblásticas, tá? As megaloblásticas são aquelas que têm relação direta com a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico e as não megaloblásticas não têm essa ligação direta, tá? Eu posso ter outros problemas que a gente vai falar daqui a pouco que pode não ser essa anemia, tá? Então, deixa eu voltar aqui, cadê de vocês? Então, sempre, 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 viu? Anemia macrocítica megaloblástica, aquela que é diretamente com deficiência de B12 e ácido fólico e a anemia macrocítica não megaloblástica não tem ligação direta com ácido fólico. Tá tudo certo até agora, gente? Vamos lá. Queria que vocês parassem e perguntassem mais, tá? Da última vez, vocês perguntaram quase zero coisas lá e saíram mal na prova. Eu preciso que vocês perguntem mais, eu preciso que vocês participem mais, tá? Então, vamos lá. Olha, a anemia, falando um pouco mais sobre essa vitamina, né? B12 e ácido fólico, são produtos de origem, o ácido fólico tem vegetais e animal, tá? Precursões vegetais e animal, o nosso organismo não tem capacidade de produção de folato, assim também acontece com a do ácido fólico, desculpa, a da vitamina B12. A gente, nosso organismo não consegue produzir vitamina B12. Quem produz vitamina B12 são bactérias na natureza, tá? E aí os animais, ao se alimentar com os alimentos com essas bactérias, essa B12 vai para o organismo do animal e a gente consome isso na forma de proteína animal. Por exemplo, ovo e carne, tá? Então, a vitamina B12, ela é exclusiva de proteína animal. A gente não vai encontrar a vitamina B12 aí em vegetais. Por isso, né, essa anemia é mais descrita em pessoas veganas, tá? Não vegetarianas, mas veganas. Porque o vegetariano, se não me engano, ainda come ovo, né? E ovo tem bastante vitamina B12. O vegano já não come nada de origem animal. Então, a gente vai ter aí um grande problema de deficiência de vitamina B12. A parte, o que é raro, tá, gente? Hoje é muito raro. Antigamente, né, os índices de fome eram maiores no Brasil e no mundo. A gente tinha mais anemias megaloblásticas como carenciais. Ou seja, como deficiência alimentar de B12 e ácido fólico. Hoje, nós temos outros problemas. Por exemplo, pacientes que fazem ressecção aí do trato gastrointestinal, que é a redução de estômago, né? A redução do primeiro terço do intestino. Pacientes que têm uma doença autoimune no estômago. Ou pacientes que também podem ter uma inflamação no estômago aí por conta de uma bactéria chamada helicobacter pylori. Que é o famoso H-pylori. Então, quando a gente alimenta dessa B12, do ácido fólico. Nós vamos falar de B12, que é a principal delas. Quando a gente se alimenta dessa vitamina B12, a acidez do nosso estômago ali, que vai separar essa B12 dos tecidos animais. Das proteínas animais, ela vai separar esse B12 das proteínas animais. Assim que ela fica livre, ela não é absorvida dessa forma livre. Ela tem que se ligar a um fator, que a gente chama de fator intrínseco. Tá? Deixa eu colocar aqui um slide novo, né? Tá enxergando um slide novo aí? Tá. Então, o que que acontece? Deixa eu ver se eu consigo... Eu só consigo escrever se eu usar na forma de apresentação. Assim. E eu tô com o mouse, tá, gente? Perdoe. Então, o que que vai acontecer? Quando a vitamina B12, ela entra no... Eita. Essa vitamina B12, ela entra lá no nosso estômago, junto com proteínas, junto com lipídios, junto com um monte de coisa que a gente come junto, ela é separada. Assim que ela é separada, ela vai se ligar ao que a gente chama de fator intrínseco. Colocar assim, ó. F-I, fator intrínseco. Ela tem esse nome mesmo, tá, gente? F-I, fator intrínseco. Não tem outro nome, não. Esse fator intrínseco, ele vai fazer o que isso aqui, tá? Ele vai levar isso aqui... Gente, tô... Ele vai levar isso aqui lá pra parede intestinal. Pra quê? Pra ela passar aqui pra corrente sanguínea, tá? Porque a CS, ele significa corrente sanguínea. E aí, o que vai acontecer? A vitamina B12, ela vai entrar. O porquê, ó. B12, ela vai entrar. E o fator intrínseco vai ser destruído. O fator intrínseco vai ser destruído. Tá? Aqui, essa vitamina B12, ela vai... Também ela não vaga sozinha na corrente sanguínea. Tá? Ela precisa se ligar a uma proteína. Que é chamada de transcobalamina. Tá? Trans, ó. Vou escrever aqui. Tentar escrever aqui. Trans... Nossa senhora, que difícil. Cobalamina. Nossa. Ah, não, gente. Eu vou... Peraí. Entrou. Não sei o que tá acontecendo com isso aqui. Deixa eu ligar aqui. Peraí. Somente. Ah, beleza. Eu já tô em casa. Dá pra pegar isso. Vamos lá. Vamos ver se dá pra dar uma melhorada aqui. Então, essa B12 aqui, ela é... Deixa eu... Pronto. Vamos ver se vai dar agora. Bom, e aí ela é chamada pela trans... Transcobalamina. Essa transcobalamina, antigamente, ela é chamada de transcobalamina 1 e transcobalamina 2, tá? Vocês vão ver aí... Vocês vão ver aí alguns... Algumas referências bibliográficas que vai chamar ainda ela de transcobalamina 1 e transcobalamina 2, tá? O que que acontece aqui? Essa 1, ela vai... Transportar 80% da vitamina B12. E essa 2, ela vai transportar 20% da vitamina B12. Tá? É... A 1 aqui, hoje, ela é chamada de aptocorrina. Ó, apto... Corrina. Tá? E A2 é chamada apenas de transcobalamina 3, tá? Agora, olha o problema, gente. O problema aqui, que apenas a Tc, chamada antigamente de transcobalamina 2, é que tem a capacidade de entrar na medula óssea em outros tecidos para deixar essa vitamina B12. O resto não tem essa capacidade. Então, ela é considerada uma vitamina morta aqui. Não serve para nada, por enquanto. Ainda não descobriram. Ainda não serve para nada. Então, uma... Como o turnover dessa proteína aqui é bem rápido, né? Da Tc2 ligada à vitamina B12. A deficiência dessa aqui gera uma anemia gravíssima. Gravíssima, tá? Gravíssima. Bom, mas o que eu quero falar para vocês aqui, dessa relação? É que aqui no estômago ainda, vamos colocar aqui... Vamos tentar desenhar um estômago aqui. Aí, aqui é o estômago. E aqui é o intestino, né? Aqui é o intestino. Esse é baçou, desagou aqui no intestino. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa mais queixada aqui. Beleza. Aqui. E aqui eu vou fazer o intestino, tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Essa... Vou refazer aqui o cabinho dela, tá? Esse conjunto, fator intrínseco, vitamina B12, ela vai para onde? Ela vem para cá, aí ela passa para cá. Corrente sanguínea, que é o que eu escrevi aqui, Cs. E o fator intrínseco é eliminado, tá? Vamos lá. Vamos ver qual que... Qual que é o problema que acontece nisso aqui. Tá? Eu posso ter esse H-pilore aqui no meu... Escreve assim, ó. H-pilore. H-pilore no meu estômago. Na verdade, 90 e poucos por cento da população tem H-pilore aí no estômago. Tá? Só que poucos deles são patogênicos. Por isso que as pessoas não têm sintomas, são... Não tem... A maioria não tem patogenicidade, não vai provocar doença. A gente tem ela ali no estômago, a gente come ela junto com o alimento e ela fica ali quietinha. Tá? E aí, ela pode causar uma inflamação da parede do estômago aqui, ó. Qual que é a relação dessa inflamação com a parede do estômago? É porque é a parede do estômago que vai liberar esse fator intrínseco. Sem fator intrínseco, tá? Eu não tenho ligação com a vitamina B12. Opa, aqui, B12. E essa vitamina B12, sem fator intrínseco, ela não vai passar aqui pela minha membrana do intestino. Tá? Ela não vai passar pela membrana do intestino. A gente chama isso de atrofia... Atrofia gástrica. Atrofia gástrica. Atrofia gástrica. Tá? É interessantíssimo isso. Tá? Então, a infecção por H. pylori a longo prazo já vai dar uma anemia aí diretamente ligada ao fator intrínseco. Tá? Ligada ao fator intrínseco que vai ser ligada aí pela deficiência da vitamina B12. Deixa eu fechar aqui. Ok. Certo até aí? Graças a Deus, sim, né? Então, vamos lá. Outro problema aqui é o nosso... A gente tem uma doença autoimune. Tá? Aqui, ó. Autoimune. Doença autoimune. O que é doença autoimune? É quando o meu organismo começa a produzir anticorpos contra o próprio organismo. E esses anticorpos, gente, eles vão ser contra quem? Primeiro, aqui contra o fator intrínseco. E segundo, contra a própria membrana do intestino, causando o quê? Essa inflamação também é atrofia gástrica, tá? E aí, o que vai acontecer? Também, isso aqui é responsável pela formação do fator intrínseco. E aí, a gente também não vai ter liberação do fator intrínseco. Se eu não tenho liberação do fator intrínseco, adivinhe, eu não vou ter aí a absorção da vitamina B12. Certo? Sem vitamina B12. Aí, a gente vai voltando à história, né? Sem vitamina B12, a gente também não tem produção de lados eritrós, porque a vitamina B12 está ligada diretamente aí à produção de células vermelhas. Ok? Deixa eu chamar tipo A e tipo B, mas isso aí não interessa pra gente. E a gente pode ter receptores... Peraí que eu não estou enxergando vocês, tá? Quem for fazer a pergunta, gente, fala no áudio, que eu não estou enxergando vocês aqui. Estou enxergando só o meu PT. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui com o meu celular. Alguém falou alguma coisa, pode falar aí pelo áudio. Enquanto eu conecto o telefone. Não, professor, só mandei um ok ali no chat, só. Ah, tá. Beleza. Espera aí que eu já entro ali, aí eu já vejo o que vocês estão escrevendo. Bom, outro local... Deixa eu ir entrando e falando ao mesmo tempo pra gente não perder tempo. Outro local que vai ter formação de anticorpos vai ser contra os receptores aqui que reconhecem, né? O fator intrínseco e a vitamina B12. Então eu vou ter aqui a anticorpo contra ela e aí ela não vai deixar essa vitamina B12 entrar no meu organismo. Então, gente, são três causas aí, né? Bem, bem... não é complicado, né? Mas três causas aí que é voltado à produção de alto anticorpos, mais uma causa voltada aí a uma infecção pelo helicobacter pylori. Quando a gente tem tanto esse autoimune como não autoimune, tá? Esse autoimune a gente vai chamar de tipo A e o puro H-pylori ali a gente vai chamar de tipo B. Essas do tipo A a gente designa elas como anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Tá? Anemia perniciosa. Que até hoje ainda tem que ter muito, 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 muito estudo aí pra... Opa, ligou aqui. Deixa eu ver. Tem que ter muito estudo ainda, tá? Estudo ainda, está tudo 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 ainda. Pra saber da onde que vem, qual que é a patogenia dela. Pronto, agora eu tô vendo vocês. Tá? Então, um pouco mais difícil do que você imagina aí. Além dessas causas aí, né? Que a gente já falou da ingestão insuficiente por veganos. Já falamos aí desses distornos gástricos, da anemia perniciosa. A gente ainda tem outro, outro fator aí que eu vou trocar de cor pra não confundir. Que são pessoas que fazem gastrectomias, né? Que faz isso aqui com estômago, né? Que é a ressecção formada ali quando a pessoa faz a redução do estômago, né? Que é a gastrectomia. Então, o que que ela vai fazer? Eu vou perder 90% da interação entre o meu epitélio do estômago e a produção de vitamina B12. Por isso que essas pessoas, elas precisam fazer aí uma reposição. E aí, algumas cirurgias, ainda tem aqui o bypass, que liga o estômago diretamente aqui, impedindo que o alimento, o bolo alimentar, passe aqui no terço inicial do intestino. Que é onde eu tenho os meus receptores de vitamina B12 com o fator intêncio. E aí, eu tenho esse problemaço também. Que aí, o bolo alimentar cai direto aqui. E não mais aqui em cima. Então, a gente tem outros fatores, mas bem menos, bem menos, bem menos, bem menos colocados aí, citados ou de pacientes. Eu tenho os dados aqui, deixa eu só procurar esses dados, que já foi feita até pesquisa em relação a essas causas aí de problemas, né? Da vitamina B12. Então, teve um ator chamado de Andrés Etial, né? Ou seja, ele e os amiguinhos dele, que fizeram um estudo aí com 300 pacientes que tinham deficiência de vitamina B12. Porque é muito difícil achar da onde que vem etiologia ou etiopatogenia, de onde que vem a doença, de onde que vem a causa, de onde que vem o que que causa essa anemia macrocítica. Lembra que anemia não é uma doença, né? Alguma coisa tá ali causando essa doença e aí precisa saber se é fator intrínseco, se é diretamente a B12, se é a H. pylori, tá? Se é uma doença autoimune relacionada ao fator intrínseco, se é uma doença autoimune relacionada aí à mucosa do intestino, tá? Se é um anticorpo que tá direcionado aos receptores que colocam a vitamina B12 pra dentro do organismo, lá no intestino, tá? Então, o que que ele comprovou? Que 60% tava ligada a essa má digestão com gastrite crônica, né? Causada ou não pelo helicobacter pylori, que é o tipo B, tá? 60%. 18% de gastrite autoimune, né? Que é essa que a gente tá falando agora. 6% por má absorção intestinal, que é esse aí, segundo lá do bypass, tá? E a falta de alimento mesmo é relacionada a 14%. Desculpa, 2%. O resto dos 14% não sabem o que que causou aí a essa deficiência. Ok? Não sabem o que causou e por que que foi causada aí essa deficiência. Muito interessante esses dados, tá? Eu vou passar pra vocês daqui a pouco o capítulo pra vocês verem. Já tem na unidade lá de vocês. Se alguém já tava lendo, vou ficar muito feliz com isso. E nesses casos aqui, aí sim, tá, gente? Aí eu vou escrever aqui, ó. Anemia macrocítica megaloblástica. Megaloblástica. Por quê? Porque a gente vai falar das anemias macrocíticas que não são megaloblásticas. Não tem ligação com megaloblastose. Eu já mandei pra vocês, Eliane. Ah, não. Esse do desenho aqui não tem como. Porque na hora que eu sair, eu tenho que não salvar. Então, é melhor vocês dar print na tela. Porque se eu salvar, ele vai ficar pro resto da vida nos meus slides aqui. Tá? Tira uma foto aí do... Ou do vídeo, né? Que eu vou depois postar pra vocês o vídeo. Eita. A gente lá vai quebrar o pescoço. Vamos lá. Bom, então entenderam a megaloblástica quando tem relação direta aí, tá? Com B12, ó, B12 e ácido fólico. Uma informação interessante. O ácido fólico, a gente tem uma reserva que pode durar até 4 meses. A vitamina B12, de 2 até 5 anos. Ok? Por isso que é mais raro esse tipo de anemia. É mais fácil até por ácido fólico. A vitamina B12, as duas trabalham em conjunto, tá? Lá no metabolismo. Pra fazer a tionidina, né? Os dois trabalham juntos. Principalmente a vitamina B12, que passa de homocisteína. Homocisteína, gente. Cara, homocisteína aí pra metionina. Bom, como que vai estar o hemograma desse sujeito aí? Vou colocar mais uma. Quer manter as suas anotações aí? Aí eu não posso manter. Vou descartar. E aí, como que vai estar o hemograma? Alguém chutaria? Então, eu só vou colocar uma observação pra vocês pensarem. B12 e ácido fólico participam da produção de DNA. Que é a divisão celular. Certo? Então, sem ácido fólico, eu não tenho divisão celular. É por isso que eu vou ter uma diminuição aí, né? Anemia. Anemia macrocítica. Ou seja, VCM acima do valor de referência. Ok? VCM acima do valor de referência. Aí, o que é importante eu falar pra vocês aqui, é que a B12 e o ácido fólico, a divisão celular é de todas as células do organismo. Não é só das hemácias. É também de todas as células do organismo. Ora, as nossas células têm DNA. As nossas células precisam se multiplicar. Correto? Então, ele está relacionado com todas as células do nosso organismo aí. E aí, também na formação da mielina. 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 Isso mesmo. Que é a bainha de mielina. Que é o quê? Nós temos lá o neurônio, né? Faz de conta que isso aqui é o neurônio. E aí, a bainha de mielina, ela faz o quê? Ela recobre esse neurônio. Tipo a capa de um fio elétrico. E aí, quando eu tenho deficiência dessa vitamina, o que vai acontecer? Eu vou ter falhas nesse processo da mielina. E aí, eu vou ter aí os sintomas, tá? Ó, tá aqui um defeitinho. E aí, eu vou ter o quê? Sintomas neurológicos. O que que seria esses sintomas neurológicos? Eu vou ter... Pode ser ligado à depressão. A demência. A visões turvas. Tudo relacionado aí a essa síndrome... Essa síndrome, desculpa. Essa deficiência de vitamina B12. Tá? Então... Outras coisas que a gente vai ter aqui, tá? A gente chama de língua careca. Língua careca, esse nome mesmo. Tá? A gente... Vai ter formigamento... De membros. Tudo relacionado aí. A deficiência direta de vitamina B12, tá? Dúvidas, gente? Depois olhem aí esses sinais, esses sintomas, tá? A gente precisa deles pra... Daqui a pouco a gente vai passar uma atividade. Eu já joguei lá no grupo pra vocês, tá? A gente vai dividir a nossa aula em duas partes. E vou dar um tempo pra vocês fazerem uma... Algumas atividades, tá? Bom... E aí... Como as doenças autoimunes lá que eu falei pra vocês... Tá, gente? Que o organismo começa a produzir anticorpos contra o próprio organismo mesmo. Elas estão mais relacionadas a pacientes que também já têm outras doenças autoimunes. Deixa eu trocar a cor aqui pra branco. Outras doenças autoimunes. Tá? Qualquer uma que seja doença autoimune aí. Por exemplo, eu te ligo, tá? A pessoa vai ter. Esse que se chama Glossit. Gente, ok. Posso continuar? Então, ó... Então, a gente vai ter vários, 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 vários sintomas relacionados aí à falta de B12 e ácido fólico ao longo, tá? Da fisiopatologia da anemia. Aí, o que eu quero que vocês saibam, né? E que vocês associem, é que o B12 é em todas as células do organismo. Então, eu vou ter problema, gente, até com formação de osso. Tá? A mulher grávida com deficiência, aí, o bebê pode nascer com deficiência de tubo neural, que a gente chama de espinha bífida. Pode causar problema de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, mas principalmente no homem, porque o homem, ele tem a divisão dos espermatozoides. Então, se eu preciso multiplicar essas células e eu não tenho B12, não tenho ácido fólico, formato de medina, né? Então, eu não vou fazer essa produção. Então, eu vou ter, né, esterilidade. Então, é um monte de problema, tá? É um monte de problema. Vamos ver como que vai estar agora os exames desse paciente. Acho que cabe aqui do lado, porque eu vou ter que ficar pagando. Bom, um é óbvio, né, gente? Um é óbvio. Que é macrocidose. Na lâmina, tô falando da lâmina, tá? Mas, lá no exame, vai ter o quê? VCM acima de 100. Nos casos da anemia macrocítica megaloblástica, que eu vou colocar aqui de novo, megaloblástica, tá? Esse VCM vai estar acima de 110. Já vi de 130, de 125, de 118. Vai depender do paciente. Tá? Eu vou ter, lá nos glóbulos brancos, leucopenia. O que é leucopenia, gente? Diminuição de leucócitos. Pode chegar até 2.000 leucócitos, né? Normal é de 6 a 11. Eu vou ter, também, trombocitopenia. Que é a diminuição de quem? Plaquetas. E aí, uma característica marcante da deficiência de vitamina B12, que são os neutrófilos polissegmentados. Segmentados. O que é um neutrófilo polissegmentado? A gente tem um neutrófilo, e aí eu tenho vários núcleos aqui, de 5 a 6 núcleos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Ficou bonito esse desenho. De 5 a 6 núcleos. Aí a gente chama até isso de regra dos 5. Regra dos 5. Que é o quê? 5% dos neutrófilos nos 5 lobos. Contados lá na lâmina. Por que é que eu tenho leucopenia e trombocitopenia? Porque a falta de vitamina B12, também, ele vai atrapalhar os outros percussores. Tá? Os granulócitos. Se eu não tenho B12 para fazer a hemácia lá, por que eu teria B12 para fazer os leucócitos? Isso aí tem um nome, tá, gente? Quando eu tenho uma queda no número de todas as células do meu hemograma, eu tenho chamado de pancitopenia. Penia é queda. Pan é geral e cito de célula, né? Então, a queda geral no número de células. Jogos pan-americanos, né? São todos os continentes. Pan de vários, de tudo. O que eu posso ter também? Lá na corrente sanguínea, eu vou ter aumento da bilirrubina indireta. A gente já falou da bilirrubina, né? Que eu falei para vocês, queria que vocês estudassem a bilirrubina como se ela fosse a coisa mais importante da vida de vocês. Então, aumento da bilirrubina. Por que aumento da bilirrubina? Lá no começo, eu falei para vocês que 10, 20% das células produzidas pela medula vai funcionar. Então, ok aqui. Os outros 80%, gente, vai morrer. Vão ser mortos, na verdade, pela medula. Ou seja, dentro lá da tua medula está ocorrendo que a morte desses 80% dessas células são as hemácias lá que não iam funcionar. Os macrossos, os megaloblastos, né? O que acontece? O aumento da bilirrubina indireta. A gente vai repetir isso com o passar da semana para vocês pegarem bem. Essa é a anemia megaloblástica. O que é megaloblástica? É quando é um problema direto com vitamina B12 e ácido fólico. Oh, meu Deus. Aqui é a anemia megaloblástica. Slide também. A gente consegue falar dela. Ok, gente. Tudo certo com a megaloblástica? Então, a anemia megaloblástica é uma deficiência direta de B12 e ácido fólico, que pode ser relacionada àquelas causas lá que a gente falou, que são autoimunes ou do tipo A ou do tipo B, que é a pylori. Então, a gente pensa ali na autoimune, redução do estômago e eu posso ter também a alimentação fraca em vitamina B12, o que é muito, 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 muito raro. Imagina que eu tenho um estoque de 5 anos, de 2 a 5 anos, dependendo do desperdício corporal, do tamanho da pessoa, se é homem, se é mulher, a quantidade que usa. Aí você imagina a pessoa ficar lá 3, 4, 5 anos comendo mal, fazendo regime. Então, é diferente do ferro, porque o ferro é mais absorvido, mais utilizado, por isso que ele demora mais tempo. Menos tempo, na verdade, para ser reposto. E aí a gente vai falar da anemia agora macrocítica, só que não megaloblástica. Bom, gente, se ele é macrocítica, eu vou ter também o VCM acima do valor de referência. Qual que é a diferença? É que ele vai estar ali até 110, por exemplo. Pode estar um pouquinho maior? Pode. Não tem problema. O que eu preciso reparar aqui em relação à anemia megaloblástica. Que aqui na não megaloblástica, eu não vou ter o segmentado polilobular. não vou ter icterícia. Ou seja, não vou ter aumento da bilirrubina indireta. Então, muita atenção nesse fato aqui também. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um aumento de policromasia. Por que eu vou ter um aumento de policromasia? Porque a não megaloblástica, gente, ela não tem relação direta com a benéfica fólica. Ele tem relação, uma das relações, né, é o aumento de reticulócito. O reticulócito não é uma massa maior? Então, por algum motivo, a minha medula está respondendo a algum estímulo. essa resposta da medula jogou células mais jovens e essas células mais jovens aumentou o meu VCM, dando macrocitose. E aí, eu vou ter o que nessa lâmina? Policromasia. Eu não vou ter isso lá na anemia megaloblástica, tá, gente? Por que eu não vou ter anemia megaloblástica? Porque eu não tenho B12 astrofólico. Se eu não tenho B12 astrofólico para fazer a hemácia, eu vou ter para fazer o reticulócito? Não. Então, lá o reticulócito vai estar normal ou diminuído. Tá? A maioria dos casos aí ocorre contagem maior de reticulócito. aí, para diferenciar ela também, gente, ó, eu tenho que dosar B12, eu tenho que dosar astrofólico, eu tenho que dosar também a transcobalamina, transcobalamina. Existe um teste que não é muito usado mais, que é o teste de Schilling. Tá? O que é o teste de Schilling? O paciente ingere uma concentração de vitamina B12 marcada com radioativos, né? E aí, depois, eu vou dosar na urina para ver se essa B12 radioativa entrou no meu organismo, para ver se o meu problema é na absorção. Tá? E aí, isso se chama teste de Schilling. A transcobalamina dosa que dose A2, porque A1, né, é aquele 80% da que não vale nada, tá? Da transcobalamina que daqui fica retida. E aí, a gente vai comentar dos outros testes aí, que a gente vai fazer. No caso lá das que foi detectado, né, ou seja, você está tentando saber se é o autoimune, então, você vai fazer a pesquisa desses anticorpos, você vai fazer a endoscopia, é feita a endoscopia com biópsia, né, para fazer o diagnóstico dessa inflamação da parede do estômago, né, dessa atrofia da parede do estômago, tá? Para saber de onde que está vindo esse problema. Perguntas, pessoal? Perguntas. Antigamente, se fazer dois exames, hoje não faz mais, né, que é o ácido, quer dizer, não é que não faz mais, faz, tá, faz, mais, é caro, então, aqui é o metilmalônico, e o homocisteína, e o homocisteína, onde eu posso ter elevação das duas, quando eu tiver elevação das duas, o meu problema é deficiência de vitamina B12, tá, ou quando eu tiver o ácido metilmalônico normal, e a homocisteína elevada, eu vou ter deficiência aí de folato. O folato, eu vou dosar ele tanto no sangue periférico, como os intraeritrocitários, tá, ou seja, lá dentro das nossas hemácias, a gente tem o folato, a gente pode dosar tanto o que está livre na corrente sanguínea, esse ácido fólico, como aquele que está dentro dos eritrócitos. A vantagem é dosar aqueles que estão dentro dos eritrócitos, que ele não sofre alteração por conta de drogas, tá, drogas assim, medicamentos, né, álcool, medicamentos, tudo isso. Então, a gente dosa deficiência, a gente dosa vitamina B12, a gente dosa folato, a transcobalamina, a gente vai fechando o caso, a gente faz teste de chilling, ácido metilmalônico, homocisteína, bilirrubina, contagem de reticulócito, tá, amanhã a gente vai falar um pouco de LDH, ou DHL, que é desatrogenase lática, que vai estar orientado, porque tem hemólise, e a hemólise é lá na medula, lembrando, tá, e a gente vai ter tudo isso aí. E aí, gente, as não megaloblásticas também podem ser causadas por alcoolismo, também podem ser causadas por doença hepática, tá, DPOC, que é a doença pulmonar ativa crônica, hiper e hipertiroidismo, e anemias mielodisplásicas.